Os melhores cartões para você ter em 2024. O ano acabou de começar e vem aquela pergunta básica para você que está começando no mundo das milhas ou para você que já é experiente. Qual o melhor cartão de crédito para você ter na carteira em 2024? Fala pessoal, eu sou o Túlio Faria, especialista em milhas e cartão de crédito. E se você está procurando um bom cartão de crédito para você usar esse ano em pontuação, em benefício e também com isenção da anuidade, esse vídeo aqui é para você. Vou te falar quais são as melhores opções do mercado para você ter esse ano. E o primeiro cartão aqui da minha lista é um cartão que não tem anuidade e é um cartão de crédito Black. É o cartão do Banco Inter. E uma coisa legal desse cartão de crédito é a facilidade de você ter um cartão de crédito Black. Para isso, uma das opções é você assinar o Duo Gourmet, que é um programa de assinatura em restaurantes que você ganha um super desconto. Ele tem um valor de aproximadamente R$450 por ano. E aí você assinando esse Duo Gourmet, depois de 7 dias, você pode ter o seu cartão de crédito Banco Inter aprovado. Eu inclusive já utilizei várias vezes esse programa e você tem um desconto muito bom. Você pede dois pratos e ganha um prato de graça. Mas afinal, Túlio, quais são os benefícios desse cartão de crédito? Bom, já falei que ele não tem anuidade. E esse cartão de crédito você também consegue pontuar no programa de pontos do próprio Banco Inter, que é o Loop. Ele pontua a cada R$1 gasto 2,5 pontos. Ou seja, mais ou menos 2 pontos por dólar gasto. Igual os demais cartões de crédito Black do mercado. E o legal também desse programa de pontos do Banco Inter, eu deixei aqui um vídeo que tem mais detalhes, mas esse programa de pontos você consegue transferir apenas para o programa Tudo Azul. Olha, e além da pontuação, o cartão de crédito Black do Banco Inter também tem outros benefícios, como acessar a sala VIP da Mastercard lá em Guarulhos para voos internacionais gratuitamente. Ou seja, você tem um cartão Black e você pode acessar essa sala sem pagar nada. Fora isso também, se você tem um cartão por meio dessa opção de adesão do Duo Gourmet, você tem seis acessos num programa de sala VIP internacional que chama Lounge Key. Beleza? Então, esse programa Lounge Key funciona tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ah, e se você tem esse cartão Black do Banco Inter de outras ações como investimentos, acima de R$250 mil, esse acesso do Lounge Key é ilimitado. Por isso que eu gosto muito do cartão de crédito do Banco Inter, por conta desses benefícios. E se você não tem um outro cartão de crédito que pontue mais ou tem esse benefício, acaba sendo mais uma opção para você ter o cartão de crédito do Banco Inter. Agora, se você já tem outros cartões de crédito Black melhores que o Banco Inter, e também se você vai pagar para assinar o Duo Gourmet, mas na sua cidade não tem restaurante conveniado, talvez não seja interessante você ter o cartão de crédito do Banco Inter. Indo agora para o próximo cartão da lista, temos o cartão Itaucard Latam Pass Mastercard Black. Esse cartão da Latam é muito bom porque tem benefício da Latam, da bandeira Mastercard, e já teve promoções de só pedir esse cartão de crédito e você ganhar mais de 100 mil pontos na adesão desse cartão de crédito após bater a meta. E, inclusive, essa promoção que teve de ganhar 100 mil pontos foi em outubro de 2023. Eu não consegui esse cartão porque o Itaú não gosta de mim. Só que o Itaú gosta da Bia, que é a minha esposa. Eu pedi o cartão de crédito e ele foi aprovado imediatamente. batemos a meta e ganhamos mais de 100 mil pontos Latam Pass. E esse cartão também oferece o acesso à sala VIP da Latam, que no Brasil e no exterior, e também o acesso à sala VIP da Mastercard lá no Terminal 3, em Guarulhos, gratuitamente. E atualmente a pontuação desse cartão de crédito é 2,5 pontos por dólar gasto, diretamente no programa Latam Pass. Só que se você é assinante de qualquer clube Latam Pass, você vai pontuar mais de 4 pontos por dólar gasto. Ou seja, uma excelente pontuação e é uma promoção que eles estão sempre prorrogando esse prazo. E outra vantagem também desse cartão de crédito é porque em lojas parceiras, Ponto Frio, Casas Bahia com a Latam, tem promoções de que quem tem esse cartão de crédito pontua mais. Recentemente eu comprei um pneu e só de ter o cartão de crédito e ser assinante do clube, a pontuação foi 10 pontos a cada real gasto. Ou seja, um pneu de R$1.000, 10.000 pontos da Latam e eu ganhei nessa compra. Quem não fosse assinante do clube da Latam ou não tivesse também esse cartão de crédito, a pontuação era 4, 5 pontos a cada real gasto. Ou seja, bem menor. Agora, a anuidade desse cartão de crédito é R$1.200 ao longo de um ano. Ou seja, R$100 por mês. Só que se você gasta mais de R$20.000 por mês nesse cartão de crédito somando os adicionais, você não paga nada. E também algumas pessoas conseguem a isenção negociando no chat ou também pela central. Portanto, dependendo da estratégia, vale a pena esse cartão de crédito para você. E agora, seguindo a nossa lista, se você quer ter um cartão mais exclusivo, tem o cartão de crédito BRBDUX, que é um cartão que tem vários benefícios e uma das maiores pontuações do Brasil, 5 pontos a cada dólar gasto e para gastos fora do país, 7 pontos a cada dólar gasto. Ou seja, a maior pontuação que você pode ter em compras. Fora isso também, o cartão BRBDUX tem o acesso ilimitado à sala VIP nos programas Lounge Key, Part Pass e também Dragon Pass. E você ainda pode levar 3 convidados para acessar essa sala VIP gratuitamente. Fora também o acesso à sala do banco BRB, que você pode acessar aqui no Brasil sem pagar nada. Anuidade desse cartão de crédito é R$1.650, mas se você gastar mais de R$35.000 por mês, você não vai pagar nada. Mas Túlio, como que eu faço para ter esse cartão de crédito que é tão exclusivo? Bom, o primeiro requisito é você ter a conta do banco BRB, ter um olerite, um contra-cheque de mais de R$20.000, ou também você pode conseguir, por meio do relacionamento com o seu gerente, geralmente com investimentos, a partir de R$158.000, você pode ter o cartão de crédito BRBDUX aprovado. Agora, uma desvantagem desse cartão de crédito, que é até um dos motivos que eu não tenho esse cartão, é que quando você vai transferir os seus pontos para Latam, para Smiles ou para o TudoAzul, ele pode dar algum erro. Então, para evitar essa dor de cabeça, porque eu tenho outros cartões de crédito, eu não tenho esse cartão de crédito. Mas já falo que esse é um dos melhores cartões em termos de pontuação e benefício do Brasil. E o próximo da lista, que para mim é um dos melhores cartões, é o cartão Azul Visa Infinity, do Banco Itaú, para mim um dos melhores cartões do mercado. Esse cartão, todos os gastos que você tem, vai pontuar diretamente aí na Azul. E aí também são promoções que direto eles estão prorrogando. Ou seja, você vai pontuar com gastos 4,5 pontos. Se usar aqui dentro do Brasil, é uma excelente pontuação. Mas para mim, o melhor desse cartão de crédito, é quando você bate a meta de gasto. Se você em 12 meses gastar, utilizando esse cartão de crédito, acumular 50 mil pontos, ou seja, dá um gasto aí mais ou menos de 90 mil reais no ano, você tem benefícios liberados, como uma passagem de cortesia. Qualquer lugar do mundo que a Azul faça voos, como a Europa, Estados Unidos, o Caribe, e também uma passagem aqui nacional, que você pode também emitir com a Azul, e ganhando acompanhante. Ou seja, imagina que eu tenho esse cartão de crédito, eu bati a meta de gasto, vou emitir a minha passagem de Campinas até Paris, ida e volta na econômica, a passagem do acompanhante vai sair de graça. Só vou pagar as taxas de embarque. É claro que esse benefício para você utilizar, você tem que ligar na central, e é mediante a disponibilidade. A mesma coisa também, é um outro benefício que é o upgrade. Ou seja, você pode emitir uma passagem na econômica, São Paulo, Campinas, Orlando, Belo Horizonte, Orlando, e aí você pode ter o upgrade para a classe executiva gratuitamente. São dois vouchers que você tem para utilizar nos 12 meses depois que você bate essa meta. Ou seja, mediante também a disponibilidade, eu acabei utilizando esses vouchers na minha viagem de Campinas para Paris. Sensacional! E a anuidade também desse cartão de crédito é R$1.200, ou seja, R$100 por mês. Só que se você gastar mais de R$20.000 por mês, você não vai pagar nada. Fora isso também, você pode tentar negociar a anuidade desse cartão de crédito, aí no chat, ou também na central do Banco Itaú. Mas, por conta dos benefícios, mesmo que você pague a anuidade, ainda vale a pena ter esse cartão de crédito. Se o seu objetivo é viajar para a Europa ou Estados Unidos. E fora isso também, esse cartão de crédito dá o status automático, que é diamante, tem cheque antecipado, tem bagagem gratuita, então, ou seja, é um excelente cartão de crédito, se você pretende viajar com azul. E por fim, agora, o meu preferido, o meu melhor cartão de crédito aqui do Brasil para utilizar. Quem sabe? Qual que é o palpite aqui? Deixa aí nos comentários, qual que é o melhor cartão de crédito. Na minha opinião, pelos meus objetivos, é o cartão Mastercard Black do Banco Santander Advantage. Com esse cartão de crédito, ele tem os acessos à sala VIP, lá em Guarulhos da Mastercard, tem quatro acessos no programa Lounge Key, só que o melhor desse cartão de crédito, é a pontuação que vai diretamente aí, no programa Advantage da American Airlines. E aí, você vai utilizando esse cartão de crédito, vai participando também de promoções do Santander, que pode dobrar esses pontos, que é bater ou ganhar. Inclusive, nesse vídeo, eu falo mais detalhes desse cartão de crédito. Vale muito a pena para as emissões, para voar com a Gol, aqui dentro do Brasil, 7.500 pontos, e também com as parceiras, ou até mesmo com a American Airlines, para os Estados Unidos, com a Qatar, enfim, são várias oportunidades que você pode emitir as passagens, utilizando os pontos desse programa, que é muito valioso. A anuidade desse cartão de crédito é R$1.632,00, só que eu nunca paguei anuidade, eu sempre negocio, porque eu tenho um bom volume de gastos, e também investimentos aí no Banco Santander, eu não pago nada de anuidade nesse cartão de crédito, só que dependendo da negociação, ou se você usa muito esse cartão de crédito, ainda vale a pena por conta dos benefícios. Chegamos agora ao fim da nossa análise dos melhores cartões, para você ter em 2024. Essa aqui é a minha opinião, a sua opinião pode ser diferente, você pode ter outras estratégias, agora me conta aqui, qual desses cartões de crédito, ou quais desses cartões, que você tem na sua carteira, ou caso não tenha nenhum deles, qual que é a sua principal estratégia aí, para 2024, que eu vou te ajudar aqui nos comentários. E se você não tem nenhum cartão de crédito, qual que é a minha recomendação? Vai no gerente do seu banco, procura saber qual que é o melhor cartão de crédito para você, e aí aos poucos você vai subindo, claro, negociando a isenção da anuidade do seu cartão de crédito. Você não precisa ter 5 cartões de crédito, com um bom cartão de crédito, você já vai ter grandes benefícios. E até o próximo vídeo.